Pessoal, bom dia. Meu nome é Ricardo Ercos, eu faço parte da equipe de Física. Nós vamos comentar algumas coisas do simulado de Física para o Enem. E antes de resolver as questões, nós vamos dar algumas situações que você tem que fazer para você se dar bem nessa prova. Porque às vezes você fica nervoso, fica impaciente, então alguns detalhes têm que ser considerados. Primeiro, ao ler uma questão, leia com muita calma para você anotar todos os dados e termos importantes para você não ler a mesma questão três vezes, duas vezes, para você não perder tempo. Então, você tem que ler todos os dados, anotar completamente todos os dados importantes e, principalmente, saber o que o problema está perguntando. Às vezes, a pessoa não sabe o que está perguntando e vai resolver a questão. A segunda coisa, você tem que observar condições de contorno do exercício. Condições de contorno quer dizer, tem alternativas que são impossíveis, que colocou lá para ser mais uma alternativa. Então, de repente, você resolve o exercício tendo a certeza de uma alternativa sem resolver a questão. Tem que ter paciência para fazer isso. Alguma questão que você não teve, que não bateu, você não sabe resolver imediatamente, pula ela, deixa ela para depois, porque senão você pode passar dez minutos na sua questão, pode te estressar e vai te prejudicar na resolução de outras que você sabe. Então, nós vamos fazer aqui algumas questões com vocês. Vamos lá. Essa questão é uma questão da prova do ENEC, que pede praticamente, é um circuito, e nesse circuito foi utilizada uma fonte de 12 volts, duas lâmpadas que foram testadas, uma resistência de 4,2 ohms, uma chave interruptora e um amperímetro que está registrando uma corrente de 2 amperes. Ao se associarem em paralelo as duas lâmpadas no circuito, nota-se que a inferior está brilhando mais do que a superior. Então, ele está perguntando por que a inferior brilha mais do que a superior. O brilho de uma lâmpada está relacionado com a potência que ela está dissipando naquele instante. Quanto maior a potência dissipada, maior é o brilho. Para você relacionar essa potência, a potência você tem algumas expressões. Agora, veja bem. Se você tem dois resistores em paralelo, o que é igual para os dois resistores em paralelo? É a DDP deles. A DDP aqui é a mesma. Então, qual é a fórmula que você vai decidir a potência nesse instante? Se a DDP é a mesma, sem necessidade de calculá-la, porque também os resistores você não sabe, a potência, você vai utilizar u² por r. Por quê? Você tem um termo, o u é constante e o r é variável. Então, quanto menor a resistência, maior é a potência dissipada, sendo a DDP constante. Então, no caso de dois resistores em paralelo, como a DDP é constante, o que tiver menor resistência vai dissipar a maior potência e, consequentemente, vai brilhar mais. Então, nesse caso, a resistência de baixo, que brilha mais, é a menor, que dissipa a maior potência. Então, se fossem duas resistências em série, como a corrente é a mesma, aí seria a maior resistência que iria brilhar mais, porque ela dissiparia a maior potência. Vamos passar aqui para uma outra questão. Essa questão diz o seguinte. Num parque de diversões, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, inaugurou, no dia 28 de março, a montanha russa mais alta e rápida do mundo, a FURI 325. Deve ser assim que lê. Nela, os passageiros chegarão a uma altura de 96,8 metros, que equivale a um prédio de 30 andares, e depois descerão por um caminho com um ângulo de 81 graus. Desprezando as forças de atrito, quando despreza a força de atrito, o ângulo não é interessante. Basta saber a altura, que nós vamos usar conservação de energia. Se não tem forças dissipativas, e nem não conservativas, que acrescem energia mecânica, nós temos que usar a conservação da energia mecânica. Ou seja, a energia mecânica que o carrinho vai ter no alto, igual a energia mecânica que ele vai ter no baixo. No alto, como ele parte do repouso, ele vai ter somente energia potencial. E lá embaixo, somente energia cinética. Então, nós podemos fazer o seguinte, olha aqui. A energia potencial gravitacional que ele vai ter lá no alto, é igual a cinética que ele vai ter aqui embaixo. Então, nós temos MGH igual a MV ao quadrado sobre 2. Podemos simplificar a massa, certo? Aí, V ao quadrado, dá essa continha aqui, você vai extrair a raiz quadrada, dá 44 metros por segundo, convertendo para quilômetros por hora, multiplicando por 3,6. você vai ter que obter a alternativa D. Então, a conservação da energia está sempre presente nas provas do Enem e de outros vestibulares. Então, é bom você ficar atento a essa conservação de energia. Vamos a mais uma questão. Essa questão é uma questão de cálculo de consumo de energia elétrica em uma residência. Então, veja bem. A questão energética tem sido discutida ultimamente porque, em muitas regiões do Brasil, a falta de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas está comprometendo o abastecimento de energia elétrica nas residências. Preocupado com o consumo de energia em sua casa, um estudante calculou o quanto é gasto por sua família apenas considerando seis lâmpadas fluorescentes de potência igual a 15 watts cada uma, que ficam ligadas em média cinco horas por dia e o chuveiro elétrico de potência 5.500 watts que cada morador da casa utiliza em média 20 minutos por dia. Sabendo-se que em sua casa existem três pessoas e que cada uma toma banho um banho por dia, qual foi o gasto de energia calculado pelo estudante no período de um mês e 30 dias considerando que em seu estado são cobrados 50 centavos por um quilowatt hora de energia. como os tempos são diferentes para cada aparelho você tem que calcular a energia de cada aparelho. Por exemplo, as lâmpadas primeiro você tem seis lâmpadas a energia consumida pelas lâmpadas seria a potência vezes o tempo. Essa potência aqui ó cada lâmpada tem uma potência de 15 watts ou seja já transformando 0,015 quilowatt são seis lâmpadas então seis vezes 0,015 isso aqui é o tempo ó o tempo são cinco horas por dia durante 30 dias então são 150 horas então dá uma energia das lâmpadas de 13,5 quilowatt hora agora o chuveiro faz um cálculo separado porque o tempo dele é diferente o chuveiro tem uma potência de 5.500 que são 5,5 quilowatt hora o tempo de cada banho são 20 minutos um terço de hora como são aqui ó são 5,5 como são três pessoas dá uma hora vezes 30 horas então aqui vai dar 165 quilowatt hora o consumo do chuveiro se você somar os dois consumos você vai ter 13,5 mais 165 dá uma energia total de 178,5 quilowatt hora depois você faz uma regra de três ou simplesmente multiplica 178,5 quilowatt hora por 50 centavos que vai dar um consumo de 89,25 reais para essas lâmpadas e para esse chuveiro portanto essa aí é a alternativa A então essa questão tem caído muito no Enem e você tem que calcular o consumo de cada aparelho separado e depois você soma as energias se o tempo fosse igual para todo mundo era só somar as potências se multiplicar pelo tempo mas não é o caso desse exercício tem que tomar cuidado com isso vamos lá nesse teste aqui o Enem tem caído muitas questões de atrito então atrito com ar é uma questão que bem possível pode cair já caiu uma vez no dia 8 de junho a NASA acabou fracassando em seu teste com o paraquedas supersônico durante o teste o equipamento foi solto de um balão a partir de uma altura de 55 km através dos cálculos feitos pela NASA o paraquedas deveria atingir uma velocidade limite de 3,8 vezes a velocidade do som aproximadamente 1.200 metros por segundo nesse momento ser aberto e retardar a velocidade de queda para um valor seguro para aterrissagem infelizmente o objeto não resistiu e acabou rasgando durante o teste devido a esse problema alguns alunos interessados em entender a velocidade limite de um paraquedas foram a um laboratório virtual fazer certas experiências em uma delas a velocidade limite atingida pelo protótipo do paraquedas foi de 30 metros por segundo que é uma velocidade altíssima se alguém for cair com essa velocidade vai machucar ou vai morrer sabendo que a massa desse protótipo é 1.800 quilos e que a aceleração da gravidade é 10 essa força de resistência do ar ele sempre vai dar a expressão nesse caso ele deu o que? KV ao quadrado então esse K é um coeficiente aerodinâmico do corpo qual o valor do coeficiente aerodinâmico desse protótipo? veja bem quando o corpo está caindo a velocidade limite acontece quando? porque a resistência do ar ela vai aumentando com a velocidade no momento que a força de resistência do ar igualar com o peso chegaremos à velocidade limite que é a velocidade constante então você iguala a força de resistência do ar com o peso KV ao quadrado igual a MG os dados estão todos no sistema internacional massa em quilos gravidade certa velocidade certa então você vai achar o K no sistema internacional que vai dar 20 N segundo ao quadrado e metro ao quadrado que é a alternativa A num paraquedas normal existe uma velocidade de limite inicial depois o paraquedas é aberto a resistência do ar aumenta há um freamento para ter uma outra velocidade de limite menor para chegar até o chão não foi esse caso aqui vamos lá essa próxima questão fala sobre conservação da quantidade de movimento que é uma aposta que poderá cair nesse Enem segundo a Organização Mundial da Saúde o álcool é uma droga lícita responsável por uma em cada 20 mortes no mundo e mata mais do que a AIDS a tuberculose e a violência juntas o relatório lançado pela OMS prevê uma piora na situação ainda maior pois hoje os jovens começam a ingestão de bebidas alcoólicas cada vez mais cedo no Brasil cerca de 20% dos acidentes são causados por pessoas que ingeriram certa quantidade de álcool em um desses acidentes um carro de massa 1290 kg com uma velocidade de 180 km por hora bateu em outro carro parado de 1010 kg ficando grudado nele nesse caso desconsiderando as forças de atrito qual a velocidade do conjunto dos carros após o acidente esse é um tipo de exercício gente que aquele que eu falei de condições de contorno e de alternativas impossíveis você poderia resolver essa questão sem fazer um cálculo por exemplo essa velocidade de 180 km por hora se você for transformar para metros por segundo 180 km por hora está transformado aqui ela vai dar 50 metros por segundo certo então veja bem esse exercício existe um carro em movimento e um outro parado só o carro em movimento tem quantidade de movimento depois os dois carros vão juntos com a mesma velocidade após o choque então esse choque ele é inelástico porque tem um incógnito só quando dois corpos se chocam ou se juntam e vão juntos basta uma equação para resolvê-lo que é a conservação da quantidade de movimento se você tivesse a percepção que a massa vai aumentar então a velocidade do conjunto vai diminuir então por exemplo a velocidade do primeiro carro era 180 km por hora então as unidades em km por hora por exemplo o conjunto poderia ter 180 km por hora nunca aumentou a massa menos de 180 a letra A é impossível a letra D 321 km por hora é impossível a letra E 410 km por hora é impossível 100 metros por segundo quer dizer 100 metros por segundo a velocidade do carro é 50 então a dos dois tem que ser menos de 50 então 100 metros por segundo é impossível então nesse caso você poderia responder essa questão sem resolver 28 metros por segundo resolvendo é assim a quantidade de movimento resultante do sistema antes é a massa apenas de um carro a que está em movimento vezes a sua velocidade depois você soma a massa dos dois carros vezes a velocidade dos dois que vai dar 28 metros por segundo essa é a maneira tradicional esse carro você poderia esse exercício você poderia ter respondido sem resolver a questão apenas observando essas condições de contorno das respostas por exemplo essa aqui a estação espacial internacional ISS é um imenso laboratório que orbita a terra no qual os astronautas podem realizar vários experimentos em baixa gravidade em muitas áreas da ciência considerando que a ISS orbita a terra a uma altitude de 340 quilômetros com uma velocidade constante de 7,7 aliás 7.700 metros por segundo qual vai ser a aceleração da estação que orbita a terra e o raio do planeta é 6.400 quilômetros então aqui gente funciona assim para frente aqui ó a estação está orbitando a terra o raio de órbita é o R o raio de órbita é a distância desde a estação até o centro da terra o raio de órbita no caso você tem que somar o raio da terra mais a altitude o R mais o H que é a distância total então você vai somar aqui o H o R se você soubesse do seguinte veja bem a única força que atua na estação é a força gravitacional essa força gravitacional ela faz o papel ela é gesão ela faz o papel da força centrípeta e faz o papel do peso do satélite a força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta o peso é massa vezes a gravidade então veja bem a aceleração centrípeta que o satélite está sujeito é igual a gravidade que a terra cria lá se a gravidade eu estou explicando as primeiras condições de contorno se a gravidade na superfície da terra é 9,8 qual vai ser a gravidade na altitude que o satélite está menos de 9,8 então por exemplo pode ser zero zero é uma distância muito grande da terra não seria essa nem 0,001 a letra A e B são impossíveis a letra E 8.796 é impossível então nesse caso 8,8 ou 9,3 seriam duas alternativas possíveis e às vezes com bom senso você chutaria 8,8 o bom senso que eu estou falando é puramente matemático quer ver se você tem um raio de órbita é o raio na superfície da terra é 6.400 quilômetros vai ser crescido de 340 esse acréscimo é mais ou menos uns 5% só que ele está ao quadrado embaixo então a diminuição vai chegar em torno de um máximo de 10% que daria 8,8 se você fosse calcular aceleração centrípeta ela é V ao quadrado pelo raio esse R não é o raio da terra é o raio de órbita então esse R você vai somar essa distância com essa cuidado você tem que somar com a mesma potência de 10 transformar tudo para metros que é o sistema internacional e a mesma potência aí dá 6,7 6,74 a velocidade é essa você vai fazer a conta e achar 8,8 na aceleração centrípeta que vai dar a resposta alternativa sim então essa é uma outra questão que você poderia resolver ajudando com as condições de contorno do exercício eu estou passando aqui que eu vou resolver uma outra questão a nossa última seria mais ou menos também com números é o seguinte o concerto de violas um violeiro produziu uma onda no instrumento musical com frequência de 100 fundamental de 120 hertz quando o comprimento da corda é tocado era 50 centímetros mantendo a mesma tensão na corda essa mesma tensão na corda ele te diz uma coisa vamos ver o que é ao mudar de posição o dedo na corda o comprimento da corda muda para 40 qual será a nova frequência mas do segundo harmônico segundo harmônico é o dobro do primeiro terceiro é o triplo quarto harmônico quadro e assim por diante então veja bem se você faz o exercício da maneira tradicional é o seguinte a frequência de uma onda estacionária numa corda é fn igual a nv por 2l o l é o tamanho da corda o v é a velocidade da onda na corda o n é o harmônico no caso da frequência fundamental o n é 1 então eu achei a velocidade da onda na corda quando ele falou que a tensão é constante tensão constante gente a velocidade de uma onda numa corda esticada é a raiz de t sobre mi t é a tensão e o mi é a densidade linear da corda se o t é constante é porque a velocidade na corda é constante então nós vamos aplicar a fórmula novamente só que com o novo comprimento da corda 0,4 e qual é o segundo harmônico que vai dar 300 hertz será que você conseguiria responder essa questão só dando uma olhada aqui na fórmula por exemplo olha aqui fn igual a nv por 2l essa condição de contorno você tem que saber que você pelo menos elimina um monte de coisas olha aqui a frequência fundamental primeira é 120 a frequência é inversamente primeiro inversamente proporcional ao comprimento da corda então se a corda diminui o tamanho da corda a frequência aumenta então a frequência original era 120 hertz então primeiro além da corda se não mexesse no tamanho da corda o segundo harmônico já seria 240 já seria 240 então tem que ser um valor maior que isso você eliminaria 150 96 120 você ficaria entre 450 e 300 só de você saber isso segundo quando você diminui um termo aqui o comprimento era 50 vem para 40 puramente matemático você multiplicou o denominador por 08 4 quintos então equivale a multiplicar o numerador por 5 quartos 5 quartos é 1,25 então se o comprimento reduziu 4 quintos a frequência aumenta 5 quartos de 120 vai para 150 como é segundo harmônico é o dobro então a resposta seria 300 hertz essa é uma questão também que você poderia tentar responder ou ver as condições de contorno para você se você fosse responder sem fazer você daria conta de fazer nós estamos encerrando a nossa participação eu queria desejar a todos uma excelente prova eu tenho certeza que vocês são capazes vocês vão decidir em dois dias o que vocês estão estudando em um, dois, três anos não adianta ficar nervoso na hora da prova tenha paciência tenha calma se você estressar numa questão ou noutra vai lá no banheiro molha o rosto volta recomeça as coisas eu queria mandar um abraço de coração para todos vocês e ontem um aluno me pediu uma coisa Ricardo olha que você estiver dando aula ao vivo você manda um abraço para mim eu vou mandar um abraço para ele é o Pedro Pedro Henrique um abraço para você é o Pedro Buchecha lá do terceiro C um abraço para todo mundo tchau tchau